DJ MP7 Falta, falta putaria, porra Falta putaria DJ Rodrigues A Braba da 17 A Braba da 17 DJ 7W O Brabo da putaria O Natal tá aí, vamos fazer diferente O Natal tá aí, vamos fazer diferente Dia 25 eu te dou de 4, dia 31 eu te dou de frente Que piro avançado, que piro inteligente Que piro avançado, que piro inteligente Me empurrar de 4, depois me empurrar de frente Me empurrar de 4, depois me empurrar de frente Me dá presente, me dá presente Pega seu boneco e bate ele no meu dente Me dá presente, me dá presente Pega seu boneco e bate ele no meu dente 25 é Natal e 31 ela tá com fome Toma, 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 toma 25 é Natal e 31 ela tá com fome 25 é Natal e 31 ela tá com fome Yeah! Lambe minha jota pro seu pau entrar todinho Vou lamber sua jota, vou botar meu pau todinho Lambe minha jota pro seu pau entrar todinho Vou lamber sua jota, vou botar meu pau todinho DJ MP7, toma puta, toma puta, toma puta DJ Rodrigues, a braba da 17 DJ 7W, o brabo da putaria O Natal tá aí, vamos fazer diferente O Natal tá aí, vamos fazer diferente Dia 25 eu te dou de 4, dia 31 eu te dou de frente Que piro avançado, que piro inteligente Que piro avançado, que piro inteligente Me empurrar de 4, depois me empurrar de frente Me empurrar de 4, depois me empurrar de frente Me dá presente, me dá presente Pega seu boneco e bate ele no meu dente Me dá presente, me dá presente Pega seu boneco e bate ele no meu dente 25 é Natal e 31, ela tá com fome Toma, 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 toma 25 é Natal e 31 é Vicodinho Lambe minha jota pro seu pau entrar todinho Vou lamber sua jota, vou botar meu pau todinho DJ MP7, falta uma putaria, porra DJ Rodrigues, a braba da 17 DJ 7W O brabo da putaria O brabo da putaria